Galera, é o seguinte, ó, eu não consegui esperar, acabou de chegar, nem o Lucas sabe o que eu vou falar pra você. É, eu também tô ansioso igual a você. Vem comigo, vem comigo que eu vou falar. O que que acontece? Tá escuro aqui, dá pra falar? Não, dá pra falar, dá pra falar. O patrão ficou louco. Tem gente que acha, pô, o canal tá pequeno, mas eu acho que agora é a hora, entendeu? É, tá chegando novos inscritos e a gente sabe que vocês gostam do conteúdo. Calma, calma, calma. Deixa eu falar. Peraí, peraí, tamo chegando aí, é a surpresa? Tá chegando, tá chegando. Meu Deus do céu. Tão chegando a surpresa. Pode ser que o canal tenha poucos inscritos, pode ser que não vai ser muita gente que vai comprar. Eu tenho certeza que tem muita gente que vai atrás e já tá nas lojas de todo o Brasil, tá? Mentira. Só que primeiro você vai ver aqui. Mentira. Primeiro você vai ver aqui. É sério isso. É sério. É sério. Primeiro produto. Não, brinca comigo, hein. Do canal Ramonso Miranda. Já é uma camiseta, não? Não é essa? Se fosse uma camiseta, já tava vestindo. Isso aqui não, você quer marca, não mostra. Se fosse uma camiseta, já tava vestindo. Não mostra, não mostra ainda. Não sabe quem é, não sabe ninguém. Não sei, vai ter que tampar o olho, é uma coisa ou não? Isso, tampa o olho. Tapa o olho verde. É, aqui tá, cadê, cara? Olha só. O carro? É uma coisa no carro, não? É, é, é um carro. É uma homenagem a você, meu irmão. Um boneco. O quê? Um boneco. Uma réplica do Lucas. Olha só. Olha só. Que maravilha. Olha, que legal. Que, que, que isso, cara? Olha só. Caralho, foi igual, velho. Cara, é igual, sério. Eu mandei fazer. Eu posso, eu posso. Galera. Eu te abenço. Olha aí, quanto custa. Oi? Cara, depende da loja. Tem vários modelos. Sério, tem vários modelos. Tu nem viu, né? A roupa, tu. Igual, quer ver? Eu espalhei na casa inteira. Vem cá, olha só. Ali tem um pequenininho. Olha só. Vê se não sou de chapéu. Mas o mesmo chapéu é isso aqui, cara? É um chapéu, um chapéu. Olha só. Cara, é igualzinho. É o sorrido? Isso. Cara, é muito legal. Esse aqui é bem mais barato. Isso, é mais barato. É melhorzinho. Então tem vários tamanhos, tá? Legal. Várias cores. Sério, galera. Pode comprar. Cara, compra igual. Eu vou fazer uma pegadinha com o dinheiro. Olha só. Vem aí. Vem. Foi, cara. Um beijo na nariz. É, até parece. Cadê? O cara tá aqui, ó. Um beijo na nariz. Ô, ô, vai te f***. Levou essa porra, velho. Como é que eu vou tirar as coisas agora, cara? Vai tomar a porra. Ô, ô, para, cara. Fala fora, cara. Tá aqui. Não, é meu, pô. É meu. É fora, cara. É meu, cara. Ô, Lucas. Ô, Lucas. Lucas. Cara, tu tá viciado em ser de novo, né? Tu tá viciado em ser... Cara, eu vou mostrar pra todo mundo o que a gente passou, velho. Eu vou mostrar, cara. O que a gente passou. Eu vou mostrar. Eu não mostro também. Eu vou mostrar, cara. Não, cara, não precisa. Tu tá viciado. Não, eu vou mostrar, não tem essa. Cara, já deu. Oi, eu sou o Lucas Miranda e eu sou viciado em stories do Instagram. Tudo começou quando eu vi aquela bolinha que fica vermelha em volta da foto da pessoa. Eu cliquei e comecei a ver um atrás do outro e atrás do outro. Primeiro eu comecei a ver alguns artistas, né? Todo mundo gosta de ver o seu artista, né? Eu vi o da Anitta. Depois eu vi do Neymar, jogando UCS. Eu gosto do UCS. É bem legal. Era um absurdo. Ele começou a assistir em qualquer lugar, a qualquer hora. Eu comecei a ver coisas que não tinham nada a ver comigo. O Twelves, por exemplo. O Twelves. É o Twelves, é o macaquinho do latínio. Mas tudo desabou quando ele começou a resolver fazer os próprios stories dele. Eu ia pra uma balada, eu colocava junto com meus amigos, curtindo, bebendo. Só que essas coisas não acontecem o tempo todo na nossa vida. Então eu comecei a fazer sobre outras coisas também. Ele começou a fazer stories de qualquer coisa. Pessoal, olha só. Quem me pediu dica de papel higiênico, esse aqui é muito top. Nesse momento que eu comecei a inventar situações. Uhul, uhul, uhul. É isso aí, galera. Uhul, 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 legal. Uhul, 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 uhul. É isso aí. Um abraço pro meu brother, meu marça. Eu, eu só queria gostar um pouco mais de Snap. Teve um dia que ele começou a fazer um story sobre o que tinha sobrado na geladeira dele. Foram 20 stories, eu não assisti todos e ele me bateu. Por que tu não viu meus stories, homem? O que, cara? Não viu meus stories, cara? Não viu meus stories. Tô trabalhando. Sabe o que é meus stories? Eu não sei, cara. Como é que... não sabes? Mas, mas eu só percebi que ele precisava de ajuda mesmo quando eu peguei ele no espelho fazendo bumerangue. Fazendo biquinho. Que isso, Lucas? Cara, cara, sai daqui. Cara, sai daqui que merda, cara. É minha vida, cara. Deixa, deixa. Sou eu, cara. É isso aí, pessoal. Esse é o vlog de hoje. Muito obrigado pra quem assistiu. Não se esquece de deixar o seu like. Deixar o seu, deixar o seu like. Não se esquece de deixar o seu like. A gente tá pedindo muito pra que você mande pros seus amigos o vídeo. Tem muita gente nova chegando no canal, então a gente quer dizer que... Bom, se você vê pelas paródias, pelas dublagens, pode esperar que esse tipo de conteúdo vai ter aqui também direto. Teve só dois vlogs seguidos agora, porque a gente tá sem tempo, porque a gente tá preparando justamente essas coisas que levam um pouquinho mais de tempo pra ficarem prontas mesmo. Mas a partir de semana que vem, provavelmente, a gente vai ter muita coisa nova aí no canal. Então se você curtiu, deixa o like, segue a gente nas redes sociais. E o abraço de hoje vai pra Luisa Es... Luisa... Lui... Luiz Espina. Tá sendo deixando um comentário aí. E se você também quiser um abraço, é só deixar qualquer comentário, qualquer vídeo pedindo aí. Vem falar com a gente se curtiu o vídeo ou não, se você quer alguma coisa diferente no canal, que a gente vai... Eu tô falando demais, já. É isso aí. Foi isso. E... E já era, já. E aí E aí E aí E aí